Sejam todos bem-vindos a este canal. Eu estou passando aqui para, em primeiro lugar, agradecer a vocês que já se inscreveram aqui no canal, já são inscritos e também para convidar você que ainda não se inscreveu, não se tornou membro ainda neste canal. É muito simples você fazê-lo. Basta você clicar nesse botão vermelho aqui logo abaixo e você se torna membro do canal. Sou o pastor Sebastião Lima e eu estou aqui para lhe dizer que este canal tem um objetivo bem definido, que é fazer com que o reino de Deus venha a crescer, se expandir em todo o tempo e também ajudar você a desenvolver a sua fé de maneira equilibrada, de maneira saudável, com o ensino bíblico equilibrado e consistente, que visa o teu amadurecimento, o teu crescimento na sua jornada de fé. E esse é o nosso principal objetivo. Mas para isso eu preciso que você me ajude nisso, ok? Então dê aquele like, aquele joinha e também acione o sininho aqui no canal. Não se esqueça, porque toda semana um vídeo novo será colocado no canal e você será acionado no novo vídeo. Deus abençoe vocês grandiosamente.